Oi pessoal seja bem-vindo ao meu canal olha aqui hoje tá na parte da manhã tá ventando bastante e esse final de semana foi feriadão né minha casa tava cheia de gente chegou visita e aí eu fiquei quatro dias sem gravar nenhum vídeo e aproveitei esse feriado mesmo com a visita aqui eu ainda fiz essa isoninha olha para vocês verem ela é bem pesada fiz ela com cimento pura de cimento olha aí cimento com areia e para modelar eu ponho a argamassa argamassa com um pouquinho de cimento para ficar mais forte ainda né olha aí para fazer algum modelamento fica bem prático para fazer olha aí eu vou tá gravando um vídeo fazendo ela porque eu tô fazendo essa jorninha vou fazer algum outro bichinho diferente vou tá sempre gravando e mostrando para vocês para firmar segurar esse sombriz que eu coloco por cima das minhas rodas do deserto não fica muito bonitinho para vocês que mora na cidade tem esse sombriz eu coloco esse sombriz são para as galinhas não ciscar o substrato olha aí eu vou comprar um sombriz de novo esse daqui já tá um bem velho já tirei já coloquei já troquei já virou uma bagunça né não tá arrumadinho na hora que eu fazer a pintura dos meus vasos e do meu suporte que eu vou pintar tudo de branquinho aí eu vou colocar um sombriz de novo que essa telinha nova e vou colocar esses bichinho vou fazer vários deles várias assim modelinho diferente vou pesquisar algum modelinho de bichinho diferente esses daqui são bem prático para fazer ó eu faço ele na areia vou tá mostrando passo a passo como eu faço ele bem prático para fazer rapidinho perô secar no outro dia já pode fazer a pintura olha o que as folhas das minhas rodas do deserto tá super lindo carregado de botão aquela ali a beirada da porteira já tá carregada de flores e hoje eu tô gravando esse vídeo para vocês porque eu vou virar esses três pneus olha aí eu coloquei até a faca aqui com o martelo porque tem que dar uma furadinha coloquei esse estranho aqui que é para mim colocar meu celular para mostrar direitinho para vocês olha aí eu fiz esse sapinho aqui ó não ficou lisinho não ficou muito bonitinho só para mim fazer o teste eles foi bem prático para fazer também usei quase todo dele na areia olha aí eu vou tá fazendo um vídeo mostrando como eu faço eles para vocês tem como fazer ele vários modelinho bem prático e rapidinho para fazer também faço ele sempre na areia olha aí olha essa menina aqui carregada de botões que aquela belíssima vocês que acompanham meus vídeos estão sempre vendo olha aqui a semente tá vendo olha aqui olha lá lá do lado olha aí ó todas carregadinhas de botões as minhas meninas deixa eu mostrar esse belíssimo aqui para vocês olha o tamanho ela a beiradinha dela é meio preta linda linda olha ali tem um outro vaso ali ó no outro suporte ali que tá sem o vaso porque eu vou colocar aquela grandona lá ó aí eu vou cortar o pneu vou arrumar esse substrato aqui que eu já até coloquei tudo separativo para mim mostrar para vocês olha aqui o carvão a casca de ovo a palha de arroz curtida olha aí ó ela já tá bem preta porque já tem mais de mês que ela tá dentro do saco eu coloco bastante água e mais velha fica melhor é o osso queimado que eu vou dar uma quebrada é lógico né a terra que eu busco lá do mato não é terra eu tiro as folhas por cima e pego aquelas coisas pode que fica entre a terra e as folhas parte das águas esse aqui é esterco de gado curtido que eu coloco lá dentro da horta e aí eu vou jogando água tem um canteiro lá aí eu vou jogando água ele vai curtindo esterco de gado cocô de gado bem curtido esse aqui é o substrato comprado substrato muito bom comprado e areia grossa areia normal a gente busca lá do rio aí eu vou fazer assim a minha mistura colocar a bacia ali vou mostrar direitinho como eu vou fazer para vocês vou arrumar o carvão para me plantar essa menina aqui ó que até hoje pessoal olha lá do céu nem cortei as raízes dela ainda tô sem tempo eu não vou podar ela como eu sempre digo para vocês ela tá carregadinha de botões aí vou deixar ela alta assim olha para você ver que belíssima vermelha vermelha com as beiradinha preta lindíssima essa daqui foi um galinho que eu plantei uma daquela lá aí é que nem eu sempre falei para vocês eu vou arrumar o suporte para colocar todas no alto para as galinhas que não mexer e vamos lá que eu vou cortar os pneus agora para vocês verem aí ó vou pôr duas carreiras juntas assim ó que nem lavoura de abacaxi eu não sei se vocês aí quem de vocês já presenciou a lavoura de abacaxi é assim duas carreiras aí tem um corredor para pessoa trabalhar de um lado e do outro aí eu vou fazer mais duas carreiras de cá um variado que aí vai ter eu posso mexer com ela de um lado e do outro aqui ó vocês entendeu aí as grandonas maiores zonas eu tô sempre pôndo na frente as duas carreiras vai ser das maiores as mais comprida sempre mais grande essa daqui ó tá saindo uma flor enorme boa bonita pra caramba bem vermelha ó aquela outra de lá é da mesminha dela vou deixar elas ao tono assim não vou tá podando elas e vamos ver na próxima adubação que já tá aproximando né bem perto eu vou filmar para vocês como eu vou fazer a minha adubação embora que eu vou cortar os meus pneus que eu só tô com enrolação né vamos lá vou colocar meu celular aqui agora para me mostrar para vocês esse pneu aqui já tá com esse buraco aqui ó já veio de lá com esse buraco então eu já vou começar a cortar ele eu vou cortar e virar para vocês verem vamos ver se vai tá fácil de virar porque o bom de virar ele pessoal vocês colocar ele no sol aí ele vai ficar mais molinho só que aqui tá na parte da manhã não tem o tempo dele sentar vai dar um pouco de trabalho para mim quanto mais quente ele ficar no sol melhor é para vocês virar porque virar ele para ele parecer uma gamela uma bacia ai vamos ver pessoal não é todos que dá para virar porque tem uns que é bem duro na hora que vocês for escolher o pneu lá vocês escolhem aquele pneu que não é muito duro olha aqui tem uma pessoa que às vezes não consegue virar o pneu depois chega esse ponto aqui ó aí não consegue você tem que pegar ele apoiar ele no chão e drobar ele assim ó olha aí aqui tá minha gamela linda perfeita agora é só fazer a pintura de branquinho colocar no suporte e vamos lá para o outro nem todo vai ser bom para virar esse aqui ó tá um pouco duro vamos ver até para cortar aí ele tá mais duro abre assim ó para ficar mais fácil de plantar tem uns que eu não consigo virar eu tô mais grosso eu acho que ele é o pneu recapado é isso que a gente não consegue muito cuidado com a perna se pintar ele bonitinho ele serve para colocar até na cidade a gente vai lá não a gente vai lá não passeia de pneu faz uma pintura bonitinha nela que ela vai ficar bonitinha com uma janela bem bonita ai vamos ver agora não vai ficar fácil ó e já conseguiu conseguiu fazer isso aqui ó agora vai empurrando com a mão assim ó ele vai virar e vou assim e vai virar em massa e vai virar em massa chegou assim aí apoia ele lá e droga ó Bramela, perfeito. Ó, isso aqui que era o pneu já por mim, vem o corte, arruma bem arrumadinho, leiteiro chegando, a gente tira o leite, o leiteiro vem buscar na porta. Nem sei se tá filmando, tomara que tá, porque depois desse trabalho tudo, se não tiver filmando, meu Deus, a faca virou o corte, terminar aqui o corte é tomar um banho, mas Deus me livre. Gastar as energias. Tchau. 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 3 canelas, agora é só fazer a pintura Colocar em cima do suporte